Break, break news, rapaziada! Sim, meus amigos, Thiago Nunes não é mais treinador da equipe do Corinthians. A informação foi passada há pouco, o presidente André Sanches e os jogadores não contam mais com o técnico que foi multicampeão na equipe do Atlético Paranaense. E é o que tudo indica, não estou dando informação oficial para vocês porque eu não estou lá dentro, eu não sei como que as coisas acontecem, mas o que tudo indica que sim, meus amigos, tem panela, sim, dos jogadores lá dentro e que o fator dos jogadores terem derrubado o Thiago Nunes foi muito decisivo, foi muito grande. E é claro, o Thiago Nunes, tanto ele como os jogadores não estão correspondendo dentro de campo. Esse ano está sendo um ano bizarro para a história do Corinthians, eliminação na pré-libertadores, um futebol horrível dentro de campo, jogadores fazendo corpo mole e um técnico que está realmente perdido. Não parece o Thiago Nunes que ganhou tudo no Atlético Paranaense. Enfim, Thiago Nunes não é mais treinador do Corinthians e, ao que tudo indica, Diego Coelho, técnico da equipe sub-20 do Corinthians, vai assumir o cargo. Diego Coelho que teve uma breve passagem pelo Corinthians no ano passado, quando o Corinthians demitiu o Fábio Carilli. O Diego Coelho, no meu ponto de vista, é uma boa opção para esse momento do Corinthians, pelo fato de que ele é um técnico que consegue ganhar o vestiário, porque ele é um técnico que faz uma pré-eleção muito boa, ele motiva os jogadores. E com o Diego Coelho no time, não vai ter aquele papinho que teve agora com o Thiago Nunes, não. Aqui não tem essa de você manda, ninguém manda. Eu sou o treinador, eu escolho quem vai jogar e aqui é Corinthians, entendeu? Então, no meu ponto de vista, com o Diego Coelho as coisas podem melhorar sim, mas um dos fatores principais para a demissão do técnico Thiago Nunes foi a panela dos atletas. E no jogo contra o Palmeiras a gente ficou muito triste, porque foi nítido a falta de interesse dos atletas dentro de campo. Tanto de Fagner cometendo aquele pênalti juvenil, infantil, o Gil fazendo corpo mole, não indo para cima, não marcando os caras pelas pontas. O Cássio até que não dá para criticar, mas se realmente ele também estiver fazendo parte da panela, é muito triste ver isso. Eu não estou afirmando nada para vocês, gente. Não estou afirmando absolutamente nada. É o que eu estou lendo, estou vendo o setorista postar isso, enfim, não estou afirmando nada, não sou eu que sei, não sou eu que estou dando a palavra. Mas é isso, nação corintiana. Thiago Nunes não é mais treinador do Corinthians. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal para fortalecer cada vez mais o nosso trampo. Jogadores vai, jogadores vem, técnico vai, técnico vem. O Corinthians sempre fica. Vamos lutar, vamos tentar crescer na competição, que ainda também tem a Copa do Brasil nessa temporada para a gente. Tamo junto sempre e vai Corinthians. É nóis, irmão. Tchau, tchau.